Perguntam-nos que características são partilhadas entre f de x e g de x. Dizem, seleciona todas as que se aplicam. Então, temos aqui duas funções. Temos a função f de x, dada aqui por esta expressão, e temos a função g de x, que aparece aqui representada com este gráfico. Bem, quais é que são então as opções? Diz aqui, são ambas ímpares. Bom, aqui é claro, logo a partir do gráfico, que g de x não é uma função ímpar. Uma função ímpar tem necessariamente, o gráfico dela tem de passar aqui pelo ponto 0, 0. g de 0 teria de ser igual a 0 para que a função fosse ímpar. Também podem ver pela definição, uma função ímpar é uma função onde g de x é igual a menos g de menos x. Então, vamos considerar aqui um ponto qualquer. Por exemplo, 3. g de 3 é igual, bom, g de 3 é igual a 1, 2, 3, 4. g de 3 é igual a 4. Agora, vamos ver quanto é que dá g de menos 3. g de menos 3, bem, g de menos 3 é igual a 0. Isto teria de ser, o g de menos 3 teria de ser, reparem, o g de menos 3 teria de ser menos g de 3. Ou seja, isto teria de ser igual a menos 4. Mas não, é diferente. Por isso, esta função, esta função aqui, não é ímpar. Portanto, se uma delas não é ímpar, quer dizer que elas não partilham esta característica. Uma delas não é ímpar. Então, esta aqui não é correta. Então, aqui a próxima opção diz, tem um ponto comum de interseção com o eixo do x. Bom, aqui esta guia de x, é claro, é claro que ela vai ter este ponto de interseção com o eixo dos x. E agora, vamos ver o que é que acontece com o f de x. Bem, f de x, para ver quais é que são os pontos de interseção aqui com este eixo, podemos fatorizar. Então, podemos dizer que isto é igual a quanto? Bom, pondo aqui o x em evidência, fica x vezes x² menos 1. Bom, e x² menos 1 é uma diferença de quadrados. Isto aqui é um caso notável. Então, podemos dizer que isto é a mesma coisa que x vezes x menos 1 vezes x mais 1. Então, aqui agora é claro quais é que são os zeros aqui desta função f de x, deste polinómio. Ou seja, quais é que são os valores de x onde esta função aqui intercepta aqui este eixo. Interceta quando x for igual a zero. Aqui temos um zero aqui deste polinómio. Temos um valor de x onde f de x é igual a zero. Depois, aqui para x igual a 1 também se anula esta expressão. Para x igual a 1 temos outro zero. Ou seja, mais um valor de x para o qual f de x é igual a zero. E depois, para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, toda esta expressão aqui também é igual a zero. E só há estes três pontos de intersecção do gráfico desta função aqui com o eixo dos x. Então, quer dizer que estas duas funções, f de x e g de x, não partilham uma intersecção com o eixo aqui do x. Então, quer dizer que esta aqui também está errada. Bom, e finalmente dizem, tem um máximo relativo no mesmo valor de x. Bom, esta aqui é natural que tenha máximos relativos, mas reparem que a função g de x não tem máximos relativos. Ela é sempre crescente. Um máximo relativo é um ponto do gráfico onde, aqui na vizinhança deste ponto, todos os valores são mais pequenos. Bem, eventualmente, ela depois, a função, pode mais tarde ter valores maiores do que o valor que tomou aqui para este valor de x. Mas, aqui na vizinhança deste ponto, todos os valores são mais pequenos. Isto aqui seria um máximo relativo. Esta função não tem máximos relativos. Então, não pode acontecer que g de x e f de x tenham um máximo relativo no mesmo valor de x. Esta aqui também é falsa. Quer dizer que nenhuma das opções se aplica neste caso. Esta aqui também é uma das opções se aplica neste caso.